Estreia aqui no Shop Web TV pra você que está sonhando com a sua casa toda planejada. O final de ano tá chegando e aí você não quer receber as suas visitas para a ceia de Natal com a sua casa novinha e folha? Então o lugar é aqui, My Home Ambientes Planejados Barueri. E eu já vou começar falando de promoção casa completa aqui ao lado do Ricardo. Qual que é a promoção? Promoção exclusiva somente pra My Home de Barueri. Promoção a partir de R$ 8.490. Gente, casa completa a partir de R$ 8.490. Seis ambientes. Mas essa promoção é só pra essa unidade aqui de Barueri, hein? Não perca tempo. E tem mais. É isso mesmo. Se você assistiu esse comercial e falar que viu na TV, você ainda ganha um brinde especial. Gente, tá incrível. Você não pode perder essa oportunidade. Eles aceitam todos os cartões de crédito e dá pra parcelar em até 24 vezes se for no cheque ou no carnê. É isso mesmo. Qual que é o endereço? O endereço é a Avenida 26 de Março, número 1211. No centro de Barueri, o telefone você confere no GC. Corre pra cá.